Olá pessoal, vamos repassar o Bitcoin após a perda de suporte de ontem do 60k, tem alguns pontos importantes, inclusive um update em relação à live que eu fiz ontem por volta das 8h30 da noite, então vamos olhar tudo isso, não esqueça de deixar seu like aí que é muito importante para apoiar os conteúdos do canal, e também me seguir nas mídias sociais, Instagram, Twitter, etc, porque eu estou respondendo perguntas também em relação ao Bitcoin, o que você quiser perguntar para mim, eu respondo em vídeo as perguntas, as melhores podem virar aí shorts aqui no YouTube, então vai lá, aproveita, me segue no Instagram, manda essa pergunta que eu vou com certeza gostar e vai ajudar outras pessoas também, beleza? Então vamos lá pessoal, o que está acontecendo no Bitcoin aqui? Olha só, a gente acabou perdendo o suporte importante dos 60 mil dólares, vamos baixar o tempo gráfico aqui, que eu acho que é assim, vou fazer um perigo com vocês no curto prazo aqui, a gente acabou perdendo essa zona de suporte, que tínhamos aqui, tem inclusive volumes aqui nessa região, Open Intras, então o Bitcoin perdeu essa zona, e deixou o volume agora acima, temos volumes aqui acima, resistência na zona de 60.300, tá bom? Então assim, olhando para sexta-feira, o que mudou aqui em relação ao live que eu fiz ontem por volta das 8h30 da noite, é que o Max Pan Price do Bitcoin, opções, deixa eu puxar para vocês aqui, ele mudou para sexta-feira agora, para a casa dos 61 mil dólares, ontem à noite eu olhei com vocês isso aqui, estava na casa dos 62 mil dólares, tá bom? Isso para mim impacta aqui na minha estratégia de trading aqui nesse momento, porque realmente daí o alvo baixa bastante, tá bom? Então por isso eu estou segurando um pouquinho aqui nessa região, tá? Bitcoin tem resistências acima para romper, então hoje aqui a gente está, hoje aqui agora, né? Quarta-feira, a gente tem sexta-feira aí para buscar essa região dos 61 mil dólares, tá bom? Então eu estou de olho aqui na região próxima aí dos 56, 55, tá? Ver se pode dar uma oportunidade aqui de compra nessas zonas aqui embaixo, o Bitcoin está com uma bandeirinha aqui, inclusive, né? Parece que pode ser um padrão de continuação, e se esse padrão tomar forma, a gente poderia aqui corrigir um pouco mais em curto prazo, tá? Antes de sexta-feira, corrigir aqui se continuasse a movimentação, poderia corrigir para a casa aqui dos 56 e 500 por aqui, tá? Então tem que ver aqui, pode ser que dê uma oportunidade por aqui assim, eu acho que... Próximo de quinta-feira esse Bitcoin vir buscar essa zona aqui pode ser uma grande oportunidade de fazer um trade até a região dos 61 mil dólares, tá bom? Mas eu quero falar para vocês aqui agora até onde o Bitcoin poderia corrigir nessa região aqui toda, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora isso. A gente rompeu essa cunha aqui para baixo, essa questão toda. E a região que eu estou de olho, que eu venho falar para vocês há bastante tempo, é essa zona aqui entre os 53 e 54, tá bom? Então, para mim, pode ser uma boa oportunidade de compra aqui, tá? Acho que a melhor oportunidade de compra, o melhor risco de retorno que a gente pode ter é o Bitcoin. Só que eu queria vir o Bitcoin buscar isso rápido, tá? Logo depois, sexta-feira, buscar rápido essa zona aqui. É inclusive uma zona que vocês puxando o Fibonacci aqui, vamos ver, ó, que ela está um pouquinho abaixo do 68 aqui, puxando esse fundo. Vou puxar aqui desse fundo aqui, o Fibonacci dessa região. Então, para o topo, a gente pode ver que essa zona aqui, ó, 55 mil dólares é a zona de 68, tá bom? Então, acredito que 55 para baixo aqui pode ser uma excelente zona de compra, tá? Para o Bitcoin. Inclusive, segurar numa base aqui, a gente pode ver o fechamento do diário aqui também, ó. Vou mostrar para vocês aqui os 55 mil dólares. Nesse canalzinho aqui que a gente tem para o Bitcoin, pode ser um suporte interessante também, ó, tá vendo? Então, é uma zona interessante de tentar fazer uma compra aqui no Bitcoin, tá? Com o stop, né, obviamente, abaixo ali dos 50. Eu diria que o stop, se o Bitcoin perder os 51, já fica complicado. 51,800 ali já fica complicado, tá bom? Então, para mim, pode ser uma excelente compra aí. Porque eu estou mostrando ainda aqui o pivô do FED, pessoal. Se a gente vir aqui e segurar, eu acho que a gente faz uma movimentação para cima aqui para romper essas máximas, tá bom? Então, pode ser a última abordagem que o Bitcoin pode dar aqui para romper essas máximas. E depois ali, né, do pivô do FED, a gente vai ter que discutir sobre o que vai acontecer, tá bom? Então, ainda está cedo. Eu ainda estou acreditando que vai ser difícil o Bitcoin pegar e romper lá os 80, ir para os 100 mil dólares. Estou achando que vai ser um pouquinho, um pouco provável, tá? Ainda mais no mês de setembro. Mas vamos ver, né? Outubro é um mês bom para o Bitcoin. Inclusive, eu comentei para vocês aí nas últimas análises, falei sobre o Bitcoin no mês de setembro, que ele é um mês ruim, ó. O mês de outubro já é um mês muito bom. Então, em média, a gente tem um mês muito bullish para o Bitcoin. Será que outubro vai ser diferente agora? Então, eu acredito que outubro pode ser um mês interessante. Final de setembro ali, o Bitcoin vai fazer uma porrada para cima. Estou apostando nisso. A gente deixou muito volume, muita gente perdeu dinheiro aqui. Então, quanto mais próximo dessas ondas 53, 54 aqui, pessoal, melhora o risco retorno. Eu estou apostando que a gente vai buscar romper essas máximas aqui. Então, estou interessado em comprar Bitcoin aqui nessa região. Se você está aí comprando uns pouquinhos, com uma alavancagem baixa, eu acho que não vejo problemas também. Só que, olha só, a gente está ainda afastado aqui, né? Vamos puxar aqui nossos cálculos aqui para dar uma noção. Stop aqui estaria em torno aqui. Se botar 51,500, 600, está no stop de 11%, tá bom? Então, alavancagem tem que ser abaixo de 10 vezes aí para poder trabalhar aqui nessa região de preço. Eu não comprei ali Bitcoin ainda. Eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais abaixo, na minha opinião, tá? Então, fiquem de olho nessas zonas de Fibonacci. Eu acho que é o que dá para fazer aqui agora, nesse fundo que o Bitcoin fez ao topo. A região de 55 mil dólares é uma região interessante, 6,8. O Bitcoin pode ir um pouquinho mais embaixo, botar um medo aqui e pegar essa zona de liquidez que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, tá? Então, no curto prazo aqui, inclusive esta feira, eu acredito que o Bitcoin poderia fazer... Ele acabou de fazer aqui, buscar uma liquidezinha aqui nessa região, né? Acabou de fazer isso aqui agora, tá vendo? Mas temos liquidez até a região de 56.800, só olhando 7 dias. Mas a liquidez aqui de um mês, que eu tenho mostrado para vocês também, aqui a gente tem a região ali de 53, 54, tá? Pode ser a melhor zona de compra, tá bom? Então, aqui seria mais zona de compra interessante, tá? Se começar a perder muito isso aqui, pessoal, daí fica complicado, tá? Não quero ver o Bitcoin pegando essa região aqui abaixo de 50. Daí fica realmente dramático aqui. Vamos ver as ordens como é que estão no Bitcoin também aqui nesse momento. Tem umas ordens entrando em cima aqui agora, no curto prazo, ó. Tá a região de 59.500, tem uma certa pressão ali. E no curto prazo, a região aí de 56.300, por ali, temos umas ordens, né? Então, assim, eu acho que, olhando sexta-feira, tá? Eu acredito que o Bitcoin deve testar sexta-feira a região dos 61.000 dólares. Vamos ver se acontece, tá? Vamos ver se acontece, acompanha aí na sexta-feira. Então, o Bitcoin corrigindo aí para os 56, 57, na minha opinião, pode ser uma boa portidade de compra para testar os 61, tá bom? Então, isso que mudou de ontem para hoje aí da análise que eu fiz para vocês, na live ontem, tá? Então, esse aqui é um alvo interessante para o Bitcoin buscar, né? E, então, assim, fiquem de olho. Isso aqui, para mim, ainda não sei se foi um fundo aqui, tá? Acho que não tem cara de ter sido um fundo localzinho, se bem que numa hora a gente está fazendo uma divergência aqui no Bullish, numa hora também, tá? Tá interessante. Mas eu acho que é bom ficar olhando o possível fundo que o Bitcoin possa fazer aqui na região dos 57. Fibonacci. Vamos ver se vai ser esse fundo aqui ainda. Não tem confirmação onde vai ser esse fundo. mas, na minha opinião, a gente pode fazer aqui nesta feira um pullback aqui, região de Fibonacci, tá bom? Então, eu estou aguardando que esse Bitcoin tenha uma formação de fundo aqui. Por enquanto, não fiz uma compra no Bitcoin, não, tá? Mas a compra que eu quero fazer realmente é a região dos 54, 55, tá? Isso é uma zona interessante, um bom risco retorno para tentar fazer rompimento de novas máximas aí, tá bom? Então, faz sentido, inclusive, porque é a base dessa cunha aqui também, é próximo da base dessa cunha. Então, aqui é uma zona interessante de compra para o Bitcoin, tá bom, pessoal? Mas estou animado ainda para o princípio do FED. Acho que o Bitcoin deve fazer um rompimento das máximas aí que eu estou postando. Se não acontecer, estarei estopado. Provavelmente vai ser isso, tá bom? Comenta aí para baixo para mim, comenta aí embaixo do vídeo se você acha que vai ser estopado, vai dar ruim. Será que o Bitcoin vai perder esses suportes ali do... Vai perder a zona de 50 mil dólares, pessoal? Vocês acham que vai acontecer isso? Antes de briscar, pegar liquidez acima, eu estou postando que a gente vai pegar liquidez acima, tá? Olha só, a gente tem muita liquidez acima para buscar aqui, até a região dos 73, 74. Acho que a gente pega, tá bom? Então, para mim, aqui pode ser uma boa região de compra para ter se o Bitcoin pega a região dos 73. Tá bom? E aqui eu vou cogitar, dependendo, posso cogitar uns shortszinhos no Bitcoin, tá? Vou cogitar e vou atualizar vocês na medida que o preço for buscando aí, tá bom? Perder a região dos 53 ali, pessoal, tá? Começar aí para os 52, daí a coisa fica dramática. E provavelmente vou estar aí ao vivo com vocês aqui discutindo sobre tudo isso, tá bom? Teremos na quinta-feira também volatilidade PC, pessoal. PC, eu estou preocupado, tá? Eu não sei se o DXY vai impactar aqui agora, mas eu estou, honestamente, para vocês, preocupado com a inflação porque, caras, o DXY caindo, o dólar enfraquecendo vai botar pressão na inflação nos Estados Unidos, tá bom? Economia fraca, inflação alta, eu não sei se é uma combinação muito boa para os mercados, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. A SP500, eu acho que vai romper essas máximas aqui, como a gente tem feito nos últimos pivôs aí do FED, tá? Só que eu não sei se vai continuar não, né? Lembrando que a gente está com uma baita divergência aqui no mensal, eu acho que a SP500 está muito próxima aí, de um topo aí, né? Importante. E durante o pivô do FED, a gente realmente tem uma correção curto prazo que poderia se estender aí numa correção de médio prazo, tá bom? Então, bom ficar de olho, bom trabalhar com os tops também. Mas acho que no curto prazo é a oportunidade que a gente tem também, tá? CME, a gente tem um gap também formado do Bitcoin na região de 61.800, um gapzinho aqui, tá? Então, eu acho que esse gap deve ser fechado junto com a questão de opções aí na sexta-feira. Então, pra mim, correções Bitcoin 57 por aqui, pessoal, pode ser a oportunidade de compra, tá? Então, fiquem de olho aí, aproveitem essas oportunidades que o Bitcoin pode dar. Mas eu acho que depois de sexta-feira a gente deve buscar a região ali dos 54, 53. Por quê, pessoal? Porque a gente deixou volumes acima. A gente acabou deixando volumes importantes acima pro Bitcoin, tá? Olha só, tem volume acima aqui, tem volume também aqui, tá? Eu não sei, vai ser difícil aqui o Bitcoin. Se bem que esse volume ficou no curto prazo aqui, né? Esse volume aqui não é tão importante. Só que agora, nesse momento, tá? Mas temos volumes importantes aqui também que o Bitcoin deixou acima. Tá bom? Mas é isso. Então, assim, aproveita essa oportunidade que o Bitcoin pode dar pra fazer compras, tá? Eu acho que é o momento pra aproveitar e fazer umas compras do Bitcoin. Eu quero ver ordens entrando também nessa região, né? Eu quero ver mais dinheiro entrando naquela zona ali. Do 53, 54. Por isso que eu tô de olho aqui agora. Vamos ver se tem algumas ordens entrando por aqui. Não muito, né? Uma ordem mais pesada. Tô vendo aqui na região dos 47 aqui, ó. Tá me preocupando um pouquinho isso aqui, mas enfim. Tá? Então, assim, pra mim a zona que eu tô interessado em ficar de olho aqui vai ser a região dos 54. Tá? 54, 53. Vamos ver se o Bitcoin pega lá. Tá? E realmente perdemos 11 suporte. Também aqui, vamos olhar esse indicador que é importante mostrar pra vocês aqui também. Que é aqui a região do Open Interest também, que a gente perdeu, né? O suporte a gente deveria segurar. Eu comentei pra vocês sobre isso, ó. Tá? Então, pra mim, isso aqui a zona vai ser resistência. Ó, 61 por aqui vai ser resistência aqui agora, tá bom? Então, eu acho que o cenário mais provável é a gente ficar aqui, ó. Segurar por aqui assim agora, na região dos 57. Tá? Não perder 57. Talvez testar, na sexta-feira aí, a região próxima dos 61, né? O maximum price. E a gente fazer uma correção lá pros 53. 54, que pode ser a compra, né? A última compra que a gente possa fazer aqui no Bitcoin. Tá? E vamos ver se o Bitcoin segura por aqui, tá? Começar... Se começar a romper essas zonas aqui, pessoal, dos 62, daí fica muito bullish pro Bitcoin, tá? Mas não tô acreditando que isso vai acontecer. Olha só como a gente tem aqui o Open Interest. Muita gente ficou presa em cima ali, né? Vamos repassar isso aqui, é um ponto importante. Muita gente ficou presa em cima aqui no Bitcoin, ó. Olha só o que aconteceu aqui, ó. E eu comentei pra vocês essas análises, muito dinheiro entrou por aqui, ó. Então, essa galera ficou presa. Obviamente, teve muita queda no Open Interest, muita liquidez foi buscada, muita gente perdeu dinheiro, tá? Mas não duvido que muita gente ficou presa aqui ainda, tá? Muita gente não stopa a operação, compra ou não bota stop, né? E essa galera acaba sendo liquidada mais abaixo, stopada mais abaixo, tá bom? Então, aqui teve muita gente que ficou presa, com certeza. Vamos até puxar aqui no tempo maior. Vou dar uma olhadinha aqui de um mês. Vou ver como é que tá com o Open Interest, esse indicador aqui. Ele puxa da Binance somente, tá? Então, assim, ó. Tô de olho, realmente, ó. Aqui ficou muita gente presa aqui em cima, ó. Muita gente presa. Olha que resistência de novo. Comentei pra vocês a fazer resistência, ó, pessoal. Quem acompanha as análises do canal aqui tá por dentro, né? A resistência tem que fazer parcial, né? Então, aqui deixamos que a gente presa aqui de novo. Entrou dinheiro aqui, ó. A região de 61,800 vai ser uma forte resistência aqui agora. Entrou muito dinheiro aqui também, tá? Então, tá complicado o Bitcoin, tá? Terei que romper o 61,800, na minha opinião, tá? Pra poder demonstrar força. E estamos aqui no suportezinho local, que eu acho que não vai segurar. E, pra mim, aqui a região de 53, 54 é a zona que eu tô de olho pra fazer compras no Bitcoin, tá? Olhando aqui, apostando no rompimento das massas, tá certo? Pessoal, eu acho que é isso que eu tenho pra vocês hoje, tá? Eu sorteei lá dois cupons da PriceBT no meu Instagram. Me acompanha lá no Instagram, tá? Não deixa eu acompanhar. Tô sorteando algumas coisas lá, abrindo caixinha de perguntas. Provavelmente eu vou abrir mais uma caixinha de perguntas hoje. Então, vamos ver SP500 como é que vai se comportar amanhã nos mercados com o PC, né? O PC mais importante vai ser na sexta-feira, vai ser o Core PCI, saindo na sexta-feira aqui, tá? Vai ser um dia importante e vencimento de opções. Sexta-feira, a volatilidade promete sexta-feira, tá? Mas acredito que o Bitcoin deve buscar os 61 mil dólares, tá? Vamos ver como vai sair o PCI. Tô bem ansioso pra ver os dados de inflação saindo essa semana aí. É o indicador que o Fed mais gosta de acompanhar, beleza? Então, no mais, é isso. Deixa o likezinho pra apoiar, que é muito importante. E a gente se vê aí, dependendo do preço do Bitcoin, vamos ver se a gente segura aí, pessoal. Pelo amor de Deus, o Bitcoin não pode perder os 50, senão a coisa vai ficar dramática, tá? Mas eu acho que não, acho que a gente vai segurar aí. Abraço. É uma revolução silenciosa. É uma revolução silenciosa.